Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal continuamos aqui nesta quinta-feira dia 8 de agosto de 2024 vamos comentar sobre um caso que tá causando um burburinho muito grande aí nas redes sociais que a morte misteriosa do escritor Daniel Mastral misteriosa até agora até que as investigações cheguem uma conclusão mais precisa do que aconteceu mas que a versão que tá aí é que o escritor Daniel Mastral tirou a própria vida né e muitas pessoas acreditam que não porque já que ele era desse meio de revelações conspiratórias e tudo mais muitas pessoas acreditam em queima de esse arquivo então aí surge a conspiração em cima da conspiração em cima da conspiração eu não vou entrar no mérito da questão porque eu não conheço o trabalho desse moço eu não conhecia esse moço eu fiquei sabendo da existência dele recentemente saltetando aí pela pelo YouTube caí no podcast do Inteligência Limitada vi a participação dele ali né e percebi que ele tá ligado a esse campo das das conspirações então ele escreve livros sobre isso é ex-satanista né então eu vi eu não sei que pito ele toca politicamente se ele é bolsonarista não sei eu não vou entrar nesse detalhe tá deixo vocês aí para brigarem em relação a isso se gosta se não gosta porque como o caso é bastante sensível né então a gente tem que guardar um certo respeito aí pelo que aconteceu e eu vou me ater a falar do da a astrologia né o que que o mapa astrológico dele pode dar dica do que pode ter acontecido né o que tem no mapa astrológico dele nesse sentido porque vocês sabem qual é a minha opinião sobre questões de conspiração né eu tenho todos os pés atrás porque muitas dessas teorias da conspiração elas não servem só para revelar coisas aí do mundo oculto mas elas servem a objetivos políticos muitas vezes né a gente lembra aí do do que anon pizza gate essas coisas todas e o estrago que olavo de carvalho que era um grande propagador de teoria da conspiração fez ao incentivar a guerra cultural que até hoje causa estragos na sociedade que se instaurou dentro das redes sociais causando muito problema muita muita desinformação muita fake news né e muita manipulação política então eu não vou entrar nessa seara do conspiracionismo eu vou olhar aqui o mapa astrológico do Daniel Mastral e eu vou ver o que que tem no mapa que pode sugerir essa problemática toda que ocorreu com o rapaz tá acompanha aqui comigo aqui na roda interna tem os dados do mapa do Daniel Mastral porém eu não tenho horário de nascimento dele então eu joguei que é horário para o meio-dia mas ele nasceu o nome dele de batismo é Marcelo Agostinho Ferreira Daniel Mastral né nasceu no dia 9 de março de 1967 a e aí horário a gente não tem bom independentemente do horário não o que que a gente já pode perceber aqui é que ele tem no outro mapa astrológico dele essa oposição sol Plutão só isso aqui já diz muita coisa Plutão representa forças obscuras as forças das trevas representa também essa questão de grupos satanistas essas questões todas em oposição com o sol dele e no dia em que ele tirou a própria vida né segundo aí os relatos mais próximos do oficial vamos assim né o Saturno estava bem em conjunção com o sol dele ativando este eixo aqui então só isso aqui para mim já é o suficiente porque porque se vocês se lembram da teoria dos graus amaldiçoados né daquele astrólogo a sérvio o grau 18 é o pior dos graus é o grau do capiroto vamos assim né é o grau maligno e geralmente pode ser ativado de forma muito desastrosa na vida da pessoa significa que todo mundo que tem coisa no grau 18 vai ter desgraceira não gente não mas é uma coisa a gente observar porque no caso dele além do sol estar no grau 18 que é extremamente maligno estava em oposição com Plutão então aqui tem um elemento que ativa a malignidade desse grau porque se não tivesse um Plutão aqui não haveria problema também tem uma uma oposição um pouco mais separada com o urano retrógrado Plutão também tá retrógrado né ele nasceu na na nossa turminha que eu sou de 68 ele é de 67 quem nasceu na segunda metade da década de 60 tem essa conjunção urano Plutão tá então muita gente tem esse pendor místico essa busca pelo místico pelo esotérico né então essa questão tá e no caso dele isso de uma certa forma influenciou muito a vida dele tanto nas buscas lá de satanismo como no pós-satanismo e tudo que ele veio fazendo até então nos seus escritos nas suas revelações aí de conspirações e coisas do tipo tá então quando o Saturno se posicionou aqui retrogradamente sobre o sol dele né ativou esse eixo foi o dia em que aconteceu o tal do suicídio aí que houve essa situação tá ele já tava com o Netuno se aproximando também do Saturno dele e que entra aqui lá em 2026 essa coisa fica um pouco mais tensa mais forte aqui tá e também o urano em oposição com o Netuno Netuno tá ligado a suicídios assurtos psicóticos na questões esquizofrênicas tá tudo ligado aqui aqui com o Netuno tá depressão tudo isso aqui é Netuno que rege Urano já faz algum tempinho que tá em oposição e Urano rege coisa repentina então se pode disparar surto né e veja Urano e Marte acabaram de fazer o que acabaram de fazer o que conjunção com a estrela Algol que fala de ferimento na cabeça tá então fica super claro aí né tiro né ferimento na cabeça né repentino e o Marte entrando aqui né tinha acabado de fazer o vamos assim acabando de fazer a conjunção com Urano e Algol em oposição com o Netuno dele que fala essa parte psicológica né e agora o Marte entrando aqui no signo de gêmeos começando a fazer quadratura com o sol dele que tava recebendo Saturno uma tensão muito grande tá agora tudo leva a crer olhando para essa situação aqui que é um surto tá por conta de depressão por conta da coisa a pessoa perdeu ali aquele minuto né de angústia de desespero e a pessoa comete esse ato né que foi que aconteceu não vejo nada aqui que leve a conspirações ou coisas do gênero tá a gente pode analisar uma outra data importante que foi o dia do suicídio do filho dele filho dele de 15 anos que também estava com depressão situação então veja o histórico sistêmico na família também tirou a própria vida no dia 22 de dezembro de 2018 então vou colocar os trânsitos para aquela data para ver o que estava acontecendo no mapa dele naquele momento aqui ó mapa dele e a gente coloca os trânsitos para o dia 22 de dezembro de 2018 quando o filho dele cometeu suicídio olha aqui de novo gente quem tava veja que no dia do suicídio dele estava o saturno aqui próximo ao sol bem em cima no grau 18 e aqui o netuno netuno estava ativando isso aqui certo então olha que coisa interessante se ele tivesse nascido realmente ao meio-dia faria sentido esse marte de casa 5 que a casa dos filhos recebendo uma oposição de urano que fala de assunto repentino violência perda do filho repentino não sei se ele nasceu meio-dia mas se ele nasceu meio-dia o próximo do meio-dia faria sentido essa estrutura aqui tá mas o fato é que ao ter esse sol no grau 18 que é um grau maligno em oposição com plutão e urano ele iria passar por revezes muito difíceis dores e lutos e perdas já que plutão representa lutos muito significativos por ter um histórico na família o filho cometeu suicídio ele isso me parece uma questão sistêmica um padrão sistêmico que foi ativado quando pegou-se esse grau maligno 18 aqui tá aquilo que eu falo para vocês ficaria tudo mais fácil se a gente tivesse horário de nascimento dele que daria para ver as casas onde estão posicionados os planetas o ascendente o que estava acontecendo ali isso enriqueceria a nossa leitura mas só com aquele eixo gente já demonstra normalmente quando eu pego um cliente que tem o o sol em oposição com plutão o que que normalmente eu falo para o cliente histórico de lutos pesados masculinos porque o sol representa a força masculina menino masculino que se matou ele masculino se matou então provavelmente ele conhecendo ou não as situações lá atrás e suicídio masculino na família também tá provavelmente tem o que que acontecia antigamente né gente o padre não fazia encomendação lá do corpo da alma sei lá o que para o cara que se suicidava porque é tido como um grande pecado tal tal né então o que que as famílias morava todo mundo no sítio então até o padre chegar lá da paróquia aí vim ver o que aconteceu eles inventavam alguma história né foi nadar morreu afogado foi subir em cima da árvore caiu quebrou o pescoço às vezes o cara se enforcou então pessoal escondia e o suicídio ele traz essa coisa né não se pode falar principalmente agora né nessa sociedade cheia de pruridos que a gente tem tem coisa que não pode mais falar tem palavra proibida de falar então só que do ponto de vista nosso aqui sistêmico tudo aquilo que você esconde só terra volta na forma de destino então você tem que encarar tem que falar sim tem que conversar sobre tem que deixar a dor vazar porque se ela não vaza na forma de emoção ela vai vazar na forma de sintoma tá e todo excluído que não é visto e o e aí a suicídio é uma forma de exclusão de auto exclusão da vida tá todo excluído que não é visto o seu destino é tomado por um descendente lá na frente então tanto mastral quanto o filho dele provavelmente estavam emaranhados com a história também lá atrás que pode ter sido escamoteado escondido segredada e aí a coisa vem à tona se já existia alguma questão psicológica tinha depressão menino tinha depressão ou mastral tinha depressão então isso já são indicativos que levam a um quadro de periculosidade para cometimento de suicídio né então assim tudo leva a crer que é essa mesma história mas é claro né como se trata de uma pessoa que vende livros conspiracionistas dessa questão de satanismo tá envolvido com essas questões políticas e com mundo gospel e lá surgem aí lógico que vai prosperar a conspiração vai predominar a versão conspiratória e mesmo quando a polícia perícia trouxer os dados e mostrar o que foi de fato que aconteceu ainda assim não não vão acreditar porque vão falar que foi o satanás que fez lá que tem gente satanista na polícia então com essa gente não dá para conversar né gente porque eles estão tomados por uma outra realidade vive num mundo paralelo e a razão não faz parte da da mente dessas pessoas né mas tá aí né é essa situação infelizmente é triste o quadro é uma história trágica ele perdeu o filho com suicídio depois perdeu a esposa a esposa também né e agora ele tem esse cometimento de suicídio aí e o grau 18 ali mostra perfeitamente bem mais uma vez para ninguém ficar aqui me perturbando nos comentários não é porque você tem o grau 18 em qualquer um dos pontos do seu mapa que vai ter desgraceira esse grau precisa estar ativado numa situação específica como no caso do mapa do Daniel Mastral estava tá então fique tranquilo calma 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 não precisa entrar em desespero tá tá aí o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o Sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e aí o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti